Presidente Câmara, Comércio e Indústria, CCC AITL, Russo, Presidente da República, foto e decisão na lei sobre resolva a tensão política, a tu prevê na crise da economia. Presidente Câmara, Comércio e Indústria Timor-Leste, Oscar Lima, segunda-feira, né? Açor o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a Palácio Presidencial. E a encontro, né? Presidente Câmara, Comércio e Indústria Timor-Leste, Russo, Presidente da República, a tu resolver a lei, tensão entre o governo no bloco oposição, a tu ne bele prevê na crise da economia. Tu ir Oscar Lima, o enjira a situação ne la resolver a lei, bele afeta bapovunia vida, Moris Lorloron. Esclarecimentos bala a me reta na novosi, Primeiro-Ministro, sistemas, que é de vez em quando, e a sistemas, ne bema que a conaba financeira, ni ane, que é de vez em quando, que se rela, ouçam bala e aneba, e buhano-sama, que bele buca solução. Mas bem, irene bem, mcame a tolé, ianene, mas a mais é para caso da situação em geral, porque bele afeta bai economia mais tarde. Se ainda demora tanto, abril, maio, junho, julho, ele afeta a economia. Ele não afeta, ele está todo se sentindo. Ele já me acarregou para o seu presidente. Ele toma a decisão do dia que ele está. Presidente, tenho certeza que você vai buscar a solução para ele solucionar o problema. É o tempo básico em Alara. Estamos láンcer, ele se insiste o governo, ele está todo se sentindo para ele que ele está todo, ele está tudo so levels. Ele está todo tempo para ele, ele está todo de 뛰is. e o presidente rastro, nossa companhia de perto, ele atende. Ele precisa buscar a solução o mais rápido possível. Câmara Comércio e Industria Timor-Leste hanesam organização IDA, nebesai sumbrinha baseitor privado, foca capacitação empresário Timor-Oan, nosai fontes baguverno, o ensaato apoio empresário nacional Sira ao investimento que diversifica a economia Rai Laran. Albito Alves, Lamberto da Silva, GMN.